Gente, eu não tô preparada pra esse vídeo. Na verdade, eu nunca tô preparada pra vídeo de trollagem, entendeu? É muito pro meu coração. Mas vocês pedem tanto e o pedido de vocês é uma ordem, não é mesmo? Então hoje tem mais vídeo de trollagem pra vocês. Ó, o vídeo é o seguinte. Eu vou ser maldosa, tá? Confesso, já tô confessando, já tô pedindo desculpa. Mas, gente, né, você não tem vontade de fazer aquela brincadeirinha com o seu irmão, às vezes? Pois é, gente. Hoje é meu dia, entendeu? Hoje é o dia que eu vou pegar uma leve trollagem na Ayla. E o que tá acontecendo? Ela faz aniversário daqui a duas semanas. O aniversário dela tá chegando. E aí eu vou dar um presente pra ela. Né, um presentaço. Um presentaço de uma irmã que ama aquela menina. Vou dar um iPhone pra ela. Quer dizer, será que eu vou dar mesmo? Não sei. Vocês vão ter que ficar no vídeo pra ver a reação dela. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal aí. Vamos pra essa trollagem agora. Eu preciso de elementos, não é mesmo? Eu vou dar esse presente pra ela. Preciso de uma caixa de iPhone. Preciso de um pacotinho. Na verdade, eu acho que na loja eles dão sacola, né? Só que eu vou ter que embrulhar. Não sei nem se ela vai perceber, mas... Vamos ver. Vamos ver. Eu vou numa loja, eu vou comprar um embrulhozinho bonitinho. Ó, às vezes eu até tenho aqui. Será que eu tenho aqui em casa? Deixa eu ver. Procurei aqui e eu não tenho. Tenho uma sacolinha de presente, mas o que que acontece? Vamos lá. Eu tenho duas caixas de iPhone aqui. Essa caixa de iPhone é do meu antigo, que eu fui assaltada. Até pôs ter um vídeo aqui na época. O iPhone 8, esse aqui. E o meu, que é o iPhone X. Eu vou dar essa caixa, né? Porque é o iPhone mais recente. Vamos lá. Agora eu preciso da ajuda de vocês, tá? O que vocês acham que eu coloco aqui dentro, gente? Sejam criativos nos comentários que eu quero ver. Eu sempre dou o coração, sempre interajo com vocês. Comentem aí o que vocês acham que eu devo colocar. Eu tinha pensado em colocar um iPhone, tipo, de papel mesmo. Imprimir. Só que aí eu pensei que não vai ter tanta graça. Sei lá. Talvez seria legal alguma coisa, tipo, um papel escritório. Leia, não sei. Deixem nos comentários aí o que vocês acham que eu devia colocar dentro da caixa. Ou então alguma coisa pra pesar, né, gente? Sei lá. Talvez eu tenha que pensar em colocar uma coisa pesada pra ela não assustar. Não sei. Mas eu acho que ela vai super acreditar nisso. Sei lá. Eu quero ver qual que vai ser a reação. Eu vou explicar que é um presente de aniversário adiantado. Os meus pais já vão saber que eu vou trollar alguém. Porque eu chego lá do nada, sem razão, com certeza eu trollar. A gente já tá até, assim, vacinados. Mas vamos comigo. Aqui tá a caixinha. E é isso, galera. Tô ansiosa que eu quero ver o que vai acontecer. Gente, vocês devem estar se perguntando por que que eu tô com outra roupa. Porque o que acontece? Eu ia vir pra casa da minha irmã mais cedo, só que ela não estava em casa. Aí eu esperei ela ir pro negócio. Ela já tá chegando. E eu tô aqui na casa dos meus pais já. Aqui eu vou imprimir um celularzinho. Igual eu falei com vocês. Vou colocar dentro da caixa, tá? Aí eu vou pegar também uma sacolinha. Vou dar pra ela. Já tô com o discurso todo preparado. E tô aqui na preparação pra poder fazer o negócio e colocar e deixar tudo arrumadinho. Eu acho que vai ficar ótimo. E é isso. Eu vou pesquisar aqui uns modelinhos legais. Nem precisa ser de iPhone, não. Eu pensei em pegar, tipo, um telefone antigaço, sabe? Acho que vai ficar super legal. Aí quando ela estiver chegando, eu já contei pros meus pais, né, e tals. Eu vou já chegar fazendo um vlogão mesmo, assim, tipo, filmando. E ela não vai entender nada do que tá acontecendo. Eu achei melhor que colocar outras câmeras, porque ela é muito esperta. Ela vai pegar, ela vai sacar, entendeu? Então, assim, talvez ela não perceba tanto. Só eu gravando mesmo, selfie, beleza. Se ela ver uma câmera escondida, aí já era. Aí já era, já era. Não vai dar trolagem. Eu prefiro desse jeito. Vou pegar um celular, que eu acho que esse aqui... Deixa eu ver algum que dê pra cortar. Aqui, ó. Esse aqui, gente, vai ser esse aqui que eu vou imprimir. Olha lá, ó. Tijolão. Vamos imprimir esse daqui. Vamos ver como é que vai ficar. Tá imprimindo. Tá imprimindo. Cadê você, folhinha? Vocês lembram qual que foi o primeiro celular de vocês? Se vocês já tiveram, né, um celular desses antigos. Eu acho que o meu foi um Nokia daquele branquinho. Eu só precisava lembrar o número dele. Era tipo Nokia C1100. Tinha um desse? Eu acho que tinha, gente. Que ele era a tela verde-preta e tinha aquele joguinho da cobrinha. A famosa cobrinha. Eu amava aquele jogo, cara. Eu tive esse celular. Aí depois eu não lembro, assim, de muitos que eu tive. Mas o primeiro a gente não esquece, né? Então eu lembro dele. Branquinho, bonitinho demais. Nossa, gente. Esse trem tá demorando. Tijolão mesmo. Gente, meu pai vem me ajudar. Dá oi, pai, pra galera. E aí, galera, beleza? Aí, por quê? Porque eu tentei de todo jeito imprimir. O trem tá demorando uma eternidade. E tá saindo tudo branco. Eu não tô entendendo, pai. Você sabe por quê? Não, porque o cabo não tá ligado. Mentira. Misericórdia, gente. Eu sou uma zero à esquerda. Socorro. Olha aqui, gente. Nós temos o quê? Um tijolão saindo do forno. Da impressora, melhor dizendo, não é mesmo? Caramba. Aí, pai. Vou dar o celular novo pra ela. Ai, ai. Você quer pegadinha, Guilherme? É, eu vou trollar ela. Vou colocar ele dentro da caixa. Ah, tá. Boa, né? Muito bom. Aqui está o nosso telefone. Ok? Assim, ele ficou bem tijolo mesmo, né? Não era pra ter ficado desse tamanho, não. Mas deu ruim. Enfim, vou ter que dar uma dobrada. E eu vou escrever, sabe aonde eu trolei, gente? Aqui, vocês vão ver aonde que eu vou escrever esse trolei. Vai ficar sensacional, cara. Eu quero ver a reação dela, entendeu? Deixa o seu like no vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, beleza? Aí embaixo, é só você se inscrever que estamos chegando a 700 mil. Então, vamos lá. Inscrever aqui, gente. Trolei. Muito bom, meu Deus do céu. Aqui, né? A caixinha do iPhone. E ele fica embaixo disso aqui, ó. Aqui tem as coisas, né? Que, tipo, carregador... Não, acho que aqui é carregador, fone de ouvido, enfim. Vou deixar aqui, porque ela tem que abrir essa parte. Vou tampar aqui. E pronto. Fechou. Ótimo. Perfeito. É o seguinte. Eu decidi não colocar nada pesado, por quê? A caixinha já é pesada, entendeu? A caixinha do iPhone, ela tem um peso, assim, considerável, entendeu? Então, é de boa. Eu preciso procurar uma coisa pra embrulhar e aí entregar pra ela. Daqui a pouco ela já tá chegando. Os meus pais estão aqui em casa. Não sei se eles vão querer ver essa cena, entendeu? E é isso. Vamos ver a reação dela agora. Vou caçar alguma coisinha aqui pra colocar, pra entregar pra ela. Coloquei dentro de um plástico. Olha aqui, ó. Plástico transparente. Mas eu vou colocar dentro dessa sacola aqui. E aí, quando ela chegar, ela vai ver tudo bonitinho. Vamos colocar aqui dentro. E é isso. Vamos pegar depoimento dos meus pais. Não sei se eles são acordados, né? Pegar depoimento deles. Ver o que que eles acham que, ah, ela vai fazer quando ela ver essa sacola. Como eu expliquei pra vocês, a desculpa que eu vou dar é que o aniversário dela tá chegando. Eu queria dar um presente, entendeu? A gente vai ver qual que vai ser a reação. Mas meus pais acham que ela vai acreditar. Eu também tô achando que pode ser que acredite, entendeu? Pegar a pessoa assim, do nada, do nada, esperando. Eu ficaria surpresa. Eu ficaria super feliz. O que que você acha? Você acha que a Ayla vai cair? Eu coloquei até plástico, meu filho. Eu coloquei até plástico nesse negócio. Dentro do iPhone. Abre aí pra você ver. Deixa eu ver. Ela vai cair. E o que que tem aqui dentro? O papel do tijolão que você me ajudou, meu filho. Ah, tá o papel, o nome, não sei. É, eu acho que, não sei. Não sei se ela vai lembrar como que é um iPhone. Ela vai ficar surfeita. Deixa eu ver. Tá pesado. Não parece que tem um iPhone dentro? Porque a própria caixa dele é pesada, entendeu? Gente, você ajudou ela a fazer isso? Todo mundo quer ganhar um celular desse, meu amor. Ela vai ficar louquinha. Mas vamos lá. Ela já tá chegando. E aí, vamos ver. Vamos ver o que que vai rolar agora. Gente, ela já chegou. E aí eu fui pro quarto da minha mãe. E tô aqui pra ela não ver que eu já tô na casa, né? No caso. Porque ela chegou e foi pro quarto dela. Vou esperar. Não sei o que ela tá fazendo. Eu vou esperar só um pouquinho antes de eu entrar. E aí é isso. Eu vou contar, explicar tudo pra vocês. Oi, jovem. Uai, que isso, gente? O que que você tá fazendo aqui? Uai, que isso? Você é deitada na cama já, uai? O que você tá filmando? Então, é que o seu aniversário tá chegando, né? É. Falta pouco tempo, né? Então, aí, tipo, eu já queria adiantar o presente, já. Sério? Sério. Aí, tipo assim, eu pensei com muito carinho no que te dá. Porque você merece muito mais, né? Na verdade, do que isso aqui. É uma coisa simples. Mas eu acho que você vai gostar muito, né? Porque você sempre quis ter isso aqui. Desse daqui, na verdade, né? Desse modelo. Você imagina o que que pode ser? Não. Não? Então, vamos lá. Abra com carinho. Mas abra com carinho, entendeu? Eu sei que você tá passando mal. Você tá meio com gripe, né? Que isso? Mas abre, sente o peso e tal. É o momento, é seu momento. É o seu momento de brilhar, entendeu? Que isso? Esse é o momento. Tá sentindo o peso dele? Você tava querendo? Você tava querendo? É mentira. Ué, ela, você tava querendo. Ó. Não, é mentira. É mentira. Abre, minha filha. É mentira. Ela não é mais ruim. Não tá com pele assim. Tô muito bem. É mentira. Você não vai abrir o papel? Abre o papel. Tá, né? Ela tá chateando. Ah, mas... Não ia ser o iPhone, né? Não, mas eu aqui... Eu achei que eu não... Pelo menos assim, sentindo o peso. Ela veria que o trem tava pesado. Ela ia ficar assim, opa, opa. Mas... Não, ela... Não sei, não sei. Como é que foi a reação dela? Como é que foi a sua reação? Como é que foi a reação dela? Ai, eu sabia. Tava meio... Tava meio... Sei lá. Não tava com o pé de iPhone, não. Mas... Sei lá. Tava embalado tão direitinho. Eu também ficaria com raiva, gente. Na verdade, porque, poxa, que presente legal. Ganhar iPhone deve ser muito legal. A sensação de ganhar o celular deve ser muito legal. Entendeu? E aí, tipo assim, pô, de repente... É pesado. É pesado. Galera, colou mais ou menos, né? Colou mais ou menos. Mas a gente não pode desistir de continuar tentando fazer essa família levar trollagens. Então, me deem ideias aí, tá bom? No vídeo. Eu sei que vocês são muito criativos. Então, eu tô contando com vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.